Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma Cora do Brasil. Minhas redes sociais estão aí na sua frente, você pode mandar crítica, perguntas, sugestão, material para a gente comentar, enfim, você faz a pauta desse programa. Gente, eu quero mostrar um vídeo, aliás, antes de mostrar esse vídeo, eu quero agradecer ao Michel Lima. Michel Lima é um grande colaborador do canal de Fortaleza, ele mora em Fortaleza e de lá ele colabora, contribui muito com o canal e esse menino, ele é fantástico. A gente só faz assim, Michel, precisa de um vídeo assim, 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 ó, o que aconteceu? Isso, isso, isso e ele vai lá, força e acha rapidinho. E eu pedi a ele para providenciar esse vídeo que eu quero compartilhar com vocês. Olha só, escuta aí. Tá, Natalíria, para encaminhar favoravelmente. Presidente, antes de começar a discussão desse, nós apresentamos um requerimento de votação nominal relativo a esse requerimento. Fala assim, esse requerimento não foi prejudicado, porque ele não foi rejeitado na votação anterior. Eu gostaria que fosse votado anteriormente. O requerimento de... Rapaz, eu não acreditei, cara, quando eu vi isso. Esse vídeo foi postado inicialmente no Facebook, alguém colocou no Twitter para o deputado Kim Kataguiri, eu acho, se não me engano foi para o Kim, e ele postou no Facebook, mas estava bem pequenininho, não dava para aproveitar, tentei de todas as maneiras baixar esse vídeo para mostrar para vocês, e aí, como eu falei, o Michel foi quem conseguiu essa versão. Rapaz, me chamou muito a atenção essa deputada, cara. Como é que uma mulher passa uma vergonha dessa na Câmara dos Deputados? Não sabe nem o que falar. Não sabe nem o que vai dizer, rapaz. É vergonhoso demais, cara. Minha senhora, peça para sair, porque eu vou te contar. Ah, não, isso pede não, esse pessoal não tem a menor noção do ridículo. Olha só, eu fui pesquisar um pouquinho sobre ela. Entrei na página dela. Ops, cadê? Está mostrando? Está errado, estou mostrando outra coisa. Cadê o meu desktop? Espera aí, vamos mudar essa bagaça. Aqui é assim, tudo feito na hora. Caldo de cana show total. Espera um pouquinho só, gente. Deixa eu ir atrás do desktop aqui que está. Tem alguma coisa equivocada. Espera aí, espera aí, espera aí. Muita calma nessa hora. Display 2. Agora sim. De novo. Aí está, meu desktop. Eu entrei na página oficial da deputada Talíria Petrone, deputada federal. E aí eu vi aqui uma coisa que me chamou a atenção. Uma mandata negra, feminista e popular no Congresso Nacional. Uma mandata. Cara, essa história... Aliás, nem história não. Isso aí eu chamo de histeria. É histeria. Essa loucura do feminismo está tomando conta da cabeça das pessoas de tal maneira que elas estão esquecendo de ser sensata. As pessoas... Sabe? Ela, no caso dessa daí, por isso que eu falei sensata. Porque uma mandata... O que é que vem a ser uma mandata, gente? Vamos pesquisar aqui. Mandata. Talvez eu esteja falando bobagem. Espera um pouquinho só. Deixa eu abrir aqui. Vamos pesquisar aqui. O que é uma mandata? Aí, talvez você queira falar, vou mandá-la. Mandata. Está aqui. Infopídea. Deixa eu ver. Mandatar. Mandatar é uma coisa. Constituir alguém e ser um mandatário. Fazer se representar por delegar poderes ou responsabilidades em... Tá, mas isso aqui é mandatar, não é mandata. Vamos ver. Mandata. Mandatar. Mandatar. Atribuir mandato ou procuração à palavra... Tá, é isso aí. Agora, olha só. Com essa loucura de feminismo, como a palavra mandato, ela sugere um masculino, cara, isso é loucura, bicho. A mulher vai e coloca uma mandata. Meu Deus do céu. Ou então é raro mesmo. A digitação, uma mandatária negra, talvez seria. Não sei. Deixa eu ver aqui. E é... Essa mulher... É membro... Aliás, ela quer ser membra, né? Ela quer ser uma membra, porque ela é muito feminista e ela não aceita que ela seja um membro. Olha só. Ela é membro da Comissão de Constituição e Justiça. Uma das mais importantes, talvez a mais importante comissão. E é bonita a mulher, viu? Ela é bonita. Deixa eu ver aqui. É... Uma das comissões permanentes da Câmara dos Deputados, só os projetos de lei que... Blá, blá, blá. Cara, que loucura. Que loucura, cara. Vamos ver aqui quem somos. Vamos ver notícias aqui. Talíria Petroni é mulher negra, feminista, socialista, professora de história pela URJ e mestre em serviço social e desenvolvimento social. Deu aula na Maré, em São Gonçalo e em Niterói e a realidade das escolas sempre foi um motivo para ir à luta. Foi da sala de aula que veio a vontade de transformar as sociedades. Em 2010, ela conheceu o PSOL e começou sua militância partidária, decidindo seis anos mais tarde se candidatar à vereadora em Niterói, cidade onde nasceu e cresceu. Na campanha por uma Niterói negra, feminista, LGBT e popular, foi eleita a vereadora mais votada da cidade. Por mais de um ano, era a única mulher na Câmara Municipal. Foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. Teve um dos mandatos, engraçado que aqui não está um dos mandatos, né? Mais jovens e propositivos da casa. Depois da execução política da nossa amiga, companheira de lutas e vereadora Marielle Franco, com quem Talíria iniciou a vida pública, muita coisa mudou. Ouvimos a necessidade de dar consequência política a esse crime que marca a nossa ainda frágil e incompleta democracia. Decidimos, juntas, não ter mais receios de ocupar cada vez mais o poder com os nossos corpos e vozes. Sabíamos que era preciso coragem para avançar na construção da sociedade que queremos. Assim, em 2018, Talíria foi eleita a deputada federal pelo PSOL, com 107.317 votos. A nona mais votada do estado do Rio de Janeiro. É, uma história interessante de votação, né? Bem considerável. Agora, minhas senhoras, se preparem mais. Porque cenas como essa aqui, deixa eu voltar aqui, são constrangedoras demais, ainda mais na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos ver de novo. Talita, Talíria, para encaminhar favoravelmente. Presidente, antes de começar a discussão desse, nós apresentamos um requerimento de votação nominal relativo a esse requerimento. Fala assim, quer dizer, o cara tem que dizer exatamente, ipsis litris, o que ela vai dizer, cara. Relativo a esse requerimento. Fala assim, quer dizer, não foi prejudicado porque ele não foi rejeitado na votação anterior. Ele não foi prejudicado porque não foi rejeitado na votação anterior. Eu gostaria que fosse votado anteriormente. Meu Deus do céu, cara. Esse é o nível dos deputados do pessoal, dos deputados da esquerda no Brasil. É lamentável, é vergonhoso. Eu não passaria essa vergonha na Câmara dos Deputados, não. Na frente do país inteiro. Isso, na minha opinião, é extremamente constrangedor. Mas, diz aí sua opinião, talvez eu esteja sendo machista, afinal é uma data que ela recebeu, não é? Talvez eu esteja sendo extremamente machista, não sei, ela não diz aí se é homossexual, talvez eu esteja sendo homofóbico, se ela for homossexual, não sei, só disse que ela é a favor do movimento LGBT feminista, enfim. Não quero nem entrar nessa seara não, mas, diz aí o que você acha. Dá a sua opinião. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, passa pra frente, dá joinha, curte esse canal. Tá bom, gente? Um abraço a todos e a gente se vê no próximo Acorda Brasil. Tchau, pessoal! Se você gostou, não esqueça, desce a joinha. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí